Ele tá aqui com o Márcio, jogador acaba de ser campeão, qual a emoção de ser campeão em cima da escolinha? Olha, é sempre com respeito, é um time grande, mas fica aí a prova de que importa a idade, importa a força de montagem, é de estudo, faz é bem feito, faz é bem feito, faz é bem feito. E com o coração, esse time a gente ama e resgatamos aqui uma coisa que tava faltando, que era o amor pelo futebol. Valeu não, um abraço da sua JG, valeu!